E o clima ficou quente aí no Fla-Flu, após a entrada forte aí do Samuel Xavier no lateral Ayrton Lucas. O lateral recebeu, o Xavier recebeu o cartão vermelho. Logo após aí houve muita discussão aí do time do Fluminense aí cobrando o árbitro, né? E tivemos uma discussão aí entre Fernando Diniz e Gabigol. Veja o lance aí, dê a sua opinião se você acha que o árbitro acertou em expulsar o Samuel Xavier e toda a treta aí que rolou após o lance. Vamos ver como o Fluminense reage a uma falta forte do Samuel Xavier agora, hein? Vai pintar cartão, expulso direto. Então, aí meu cara. Expulso direto o Samuel Xavier. A reclamação dos jogadores do Fluminense é aquilo que você destacava. O Fernando tentou a cartada de tentar surpreender como ele faz no habitual. Como o segundo gol e tem uma a menos, né? Diferentemente da Taça Guanabara, um jogo só, tem o segundo gol. E o Fluminense tem a questão, e acho que é uma situação não só tática, tem a questão tática e tem a situação mental também. O Fluminense sentiu o segundo gol. Samuel Xavier chegou muito forte. Pisou no calcanhar do Ayrton Lucas, a entrada forte, na cara do árbitro, foi expulso direto. E é uma questão que acompanha os trabalhos do Fernando Diniz, né? A situação na hora decisiva. Olha lá, tá sendo expulso também do Fernando Diniz. Então, nada por acaso. Fernando Diniz, me parece, junto com a expulsão do Samuel Xavier e o clima esquenta, hein, Caio? É isso, Ivan. O Fernando Diniz, por alguma coisa, segundo o árbitro, que falou, está sendo expulso. Confusão generalizada. Já havia muita reclamação da equipe do Fluminense. O Diniz ficou muito irritado e o árbitro resolveu o expulsar deito. O pedido dos jogadores do Fluminense, que teve de braço, todo mundo que estava no banco, é para que o árbitro cheque no VAR. Perfeito. Daqui a pouquinho o Caio complementa. Uma pequena variação aí no áudio do Caio. Então, pessoal, pelo que o Caio passou de informação, os jogadores do Fluminense, incluindo o Fernando Diniz, pediram para que no VAR fosse verificada a marcação da equipe. Vou pedir, então, só esse breve momento para o Caio resolver ali a parada do microfone sem fio dele aí, ó, de novo. É, entrada que não tem o que questionar, né? Não há nem o que levantar de possibilidade que não houvesse esse cartão vermelho. Na câmera lenta, se for para o VAR, vai ficar evidente que era para cartão vermelho, porque ela é mais grave voando detalhadamente a câmera lenta do que naquele primeiro momento direto. E aí, esse descontrole do Fluminense num momento importante é uma questão que o Fluminense tem que lidar para a temporada toda dele. Para as suas competições todas, para Libertadores, para a Copa do Brasil, para o brasileiro que vem aí, porque não adianta ter um time muito bem treinado, muito azeitado, que impõe o ritmo de jogo, se na hora H, na hora da decisão, um revés provoca um desmanche total. Esse é o desafio dos trabalhos do Diniz, o desafio do Fluminense para 2023. A final está ficando no colo do Flamengo. Ronaldo Castro, quero te ouvir, porque o Flamengo marca o segundo gol e, na sequência, o Fluminense não só tomou o baque de sofrer o segundo gol, como agora tem um jogador a menos. Queria te ouvir, Ronaldo. A expulsão foi correta. O Wagner do Nascimento Magalhães é um dos melhores árbitros da federação, junto com o Bruno Arleu de Araújo, que vai estar, inclusive, no domingo que vem. Agora, tem um detalhe. O Fluminense reclama, e reclama, no meu modo de ver, com razão, daquele lance no primeiro tempo, quando o Arias passou pelo Léo Pereira e o Léo Pereira já tinha recebido o cartão amarelo. Era o último homem e tinha que ser expulso. E o Ápito deu a jogada como faltosa, mas não expulsou o Léo Pereira. Essa é a revolta do time do Fluminense. Mas que a expulsão do Samuel Xavier foi correta, foi. Correta foi. Agora vai entrar o Guga aí no time do Fluminense para compor ali a zaga. Caio, agora a movimentação intensa ali no banco da equipe do Fluminense. Provavelmente ali, como Betis sacou, o nosso Ronaldo, o Guga vai entrar. Parece ali o Vitor também entrando na equipe. O Vitor Mendes, me pareceu, ali, na equipe do Fluminense. O Guga e o Vitor Mendes, os dois. Vai na lateral direita, né? E aí vai botar um zagueiro, acho, para não acabar o final. Para tentar ainda ter o segundo jogo. Diz aí, Caio. Vão sair Ganso e Pirani para a entrada de Vitor Mendes e Guga. O Vitor Mendes, camiseta número 4. E o 23, o Guga. No pouquinho da confusão.